Foram 45 anos de disputa judicial e finalmente o município de Palmas inicia o pagamento do terreno onde está a Prefeitura Municipal, a Câmara de Vereadores e o Centro Cultural Dom Agostinho. O projeto de lei de iniciativa legislativa tramitou para que o município pague os proprietários finalmente. A ação judicial iniciou em 1977 na gestão do então prefeito José Ferreira de Almeida, quando a área foi desapropriada como utilidade pública. Serão pagos R$ 1,4 milhão de entrada e 25 parcelas de R$ 200 mil aos proprietários, assim que o projeto for aprovado pelos vereadores e sancionado pelo prefeito. Claro, se nada ocorrer diferente durante a tramitação.